Eu tenho aqui um desconhecido, esse cara aqui é o desconhecido, o cara que nunca viu sua empresa. E aqui eu tenho um cliente, aqui eu tenho cliente de primeira compra, cliente primeira compra, cliente de primeira compra. Vamos ver o seguinte, o ticket médio do cliente desconhecido, ele é alto ou ele é baixo? Ele é baixo, por quê? Porque é mais difícil você vender para quem não te conhece. Então, ticket médio de cliente desconhecido é baixo. E o esforço para vender para esse cara? Esforço. Você vai convencer alguém que não te conhece que você é uma pessoa idônea, é alto. Você tem muito esforço para vender um ticket médio baixo, que é o produto de entrada. E o ticket médio do cliente de primeira compra? Esse cara já te conhece, ele já confia em você, então ele topa pagar mais pelo seu produto. E o esforço? Bom, ele já te conhece, você tem um contato dele, você tem um relacionamento com ele. Então, o esforço é alto ou é baixo? É baixo. Ah, olha só que interessante. Então, quando eu vendo para um desconhecido, eu tenho um baita esforço e esforço tem nome. Esforço é o quê? CAC. Isso aqui é esforço. Cuja aquisição do cliente. Quanto maior o esforço, maior o CAC. Você está gastando, gastando tempo, energia, dinheiro, visita, telefonema para fazer a venda. Esforço é alto, o CAC é alto também. Então, se eu tenho um esforço alto, meu CAC é alto, mas o ticket médio é baixo. Cara, é ingrato isso aqui. É muito ingrato. E o cliente de primeira compra? O esforço é baixo? Eu tenho um WhatsApp do cliente, eu ligo para ele. Fulano, você não gostaria de... Eu estou ligando para ele, estou mandando mensagem para ele. E o ticket médio? É mais alto porque ele já confia em você. Só que quem cuida de venda para desconhecido é... Quem cuida de venda para desconhecido é marketing. Porque gera o lead e depois comercial 1, que faz a venda. E quem cuida de vendas para cliente de primeira compra para virar recorrente? Comercial 2. Aqui é comercial 2, aqui é comercial 1 e marketing. Então, o marketing, ele gera um lead, uma oportunidade de negócios para um comercial 1 fazer a venda. Só que essa venda tem um ticket médio baixo e um esforço alto. Depois que o comercial 1 coloca o cliente de primeira compra para dentro da sua empresa, o comercial 2 assume. Só que o comercial 2 tem ticket médio mais alto e esforço menor. Então, ser comercial 2 é mais vantajoso do que ser comercial 1. Porque aqui o esforço é grande e o ticket médio é baixo. Aqui o esforço é baixo e o ticket médio é grande. Por isso que ser comercial 2 é plano de carreira do comercial 1. Como é que funciona na empresa? Agora mudou um pouquinho por causa da quarentena. Mas antes da quarentena, como é que estava funcionando? Porque agora todo mundo em casa. Comercial 1, quando você fizer 600 mil reais em vendas, em receita, não de comissão para você, em receita, automaticamente você vira comercial 2. Automático. Automático. Fez 600 mil reais em venda, virou comercial 2, acabou. Isso é que faz com que o comercial 1, o vendedor do comercial 1, que pode ser sua atendente, sua secretária, pense o seguinte. Cara, eu vou vender o dia inteiro. Eu vou trabalhando no fim de semana e não vou apontar hora extra. Não precisa. Por quê? Cara, porque o interesse é meu. Eu quero chegar logo a ser comercial 2. Porque o interesse é dele. E se ele não quiser, está tudo bem também, não precisa. Não precisa. Ah, eu não quero vender não. Está tudo bem. Vai demorar mais ou então talvez nem chegue. Mas você quer o cara que vai mais rápido. Você quer o cara que está com a faca no dente. Você quer o cara que quer chegar logo lá. É esse cara que você quer. E vai ser fácil de você saber quem é esse cara. Você vai ver domingo o cara apontando venda. Ó, vendi mais um. Pô, mas hoje é domingo e vai descansar. Descansar o quê? Você está louco, cara? Eu quero chegar logo aqui no comercial 2. Eu quero... A comissão aqui é muito maior. O salário aqui é maior. A mesa é mais confortável. A sala é mais iluminada. O ar-condicionado é melhor. Eu quero chegar aqui, cara. Quero ir logo para o comercial 2. Não quero ficar marcando passo, não. E o cara do comercial... Ah, acho que hoje eu vou para casa e tal. Tudo bem, pode ir. Mas fica. Vamos lá em volta. Por quê? Porque você quer o cara que está junto contigo na pegada. Está junto contigo na batalha. Você não quer o preguiçoso. Você não quer o cara que fica... Ah, ó vida, ó dia, ó azar. O hard, né? A hiena, hard, lembra? Você não quer esse cara. Você quer o cara que está na pegada. Você quer o cara que está ali... Vê, o que eu tenho que fazer? Cara, vamos virar essa noite e vamos fechar essa meta. Vamos. Você quer esse cara. Pede pizza e todo mundo ali. Na luta, na guerra. Você não quer o cara preguiçoso aqui. Porque esse cara é que vai virar comercial 2. E depois do comercial 2, sabe o que ele vai virar? Ele pode virar teu sócio. Quem vai ser o teu sócio? Teus colaboradores, cara. Eles que vão ter seu sócio. Pô, macuado, mas eu vou ter sócio? Talvez você tenha. Talvez você abra participação. A gente vai fazer isso no ano que vem. Abra participação para os colaboradores serem teus sócios. Não é sócio com 50%, não. É sócio com 2, 3, 4%. Porque quanto mais você cresce, mais esses 2% representam para ele. E isso aí já é muito mais do que o salário dele. Então, é isso que você vai fazer. Você vai criar uma estrutura que ela se retroalimenta ao invés de você ficar empurrando aquele cara. Se você tem alguém que você tem que empurrar, larga. Deixa o cara para lá. Pega um que você não tem que empurrar. Não dá. Você já tem coisa demais para fazer. Você vai ficar empurrando gente ainda? Esquece isso. Deixa o cara. Fala, velho, vai ser feliz em outro lugar. Aqui não dá. Aqui não tem como. Aqui eu quero gente que vá. Não que fique empurrando. Essa estrutura aqui de comercial 1, comercial 2, financeiro e marketing, é uma estrutura campeã. É uma estrutura... E outra coisa, se você tiver a mesma pessoa com comercial e comercial 2, tudo bem, pode ser isso, tá? Dá certo também. Só que toma cuidado para você não entrar em conflito de interesses. Por exemplo, aqui o esforço é pequeno, o ticket médio é alto. Aqui o esforço é alto, o ticket médio é pequeno. O cara pode falar o seguinte, cara, o que eu vou vender para gente desconhecida se eu posso vender só para os clientes? Tudo bem. Legal. Isso é verdade. O problema é que você deixa de colocar gente na boca do teu funil. Você deixa de colocar cliente novo, né? Porque chega uma hora que os clientes aqui compram tudo que você tem. E acabou. E vai demorar para você construir uma nova base de cliente aqui, de cliente recorrente. Então você tem que ter sempre entrado. Por isso que eu falo, aqui é 60%, aqui é 40% dos clientes. Aqui é 30%, aqui é 70% da receita. Tá bom? Só para exemplificar comercial 1 e comercial 2 aqui. Tchau, tchau, tchau.